Salve galera do canal, tudo beleza? Aqui é o Ricardo trazendo mais um vídeo Brincando aí no PUBG, tá? Modo arcade, nas pistolas, mano Uma jogada muito boa aí E algumas nem tanto, beleza? Deixa o like aí, deixa seu comentário Qualquer dúvida, se eu puder responder Deixa escrito aí, tranquilo? Rumo aos 400 inscritos Salve a todos os inscritos E fui! Tchau 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 Tchau